Está começando o São João de Picos. São João de Picos. Oferecimento. Qualimed Diagnósticos. Radiologia Avançada. Constance. Com você, onde você estiver. Pensou em vidro? Pensou vidrato? Com a temporada das festas juninas, os moradores da cidade de Picos já se preparam para celebrar as tradições floclóricas e se deliciar com as comidas típicas dessa época do ano. Entre os ingredientes mais procurados, o que ganha destaque é o milho verde, que é considerado por muitos como o rei do São João. Hum, o cheiro de milho já está por toda a parte. O alimento é um dos ingredientes mais utilizados nas receitas preparadas nos arraiais juninos espalhados pela cidade e no interior do estado. O desejo dos consumidores fez com que a procura se intensificasse. E já está tão alta que esse feirante conta que às vezes o produto chega a faltar na feira livre de Picos. Aqui a procura é grande. Se tivesse vendia bastante. Nessa época a procura costuma aumentar porque as pessoas usam milho para fazer várias comidas típicas do São João, não é mesmo? É, principalmente quando estiver mais perto da fogueira. Salgado ou doce, o queridinho do São João realmente está difícil de encontrar. Felizmente, nós conseguimos achar o ouro verde no centro da cidade. Uma tradição que todo nordestino não abre mão no período junino é o apreço pelo milho. Seja ele assado ou cozido ou apenas como ingrediente de diversos pratos, tais quais bolo, canjica ou milho, certamente o legume estará presente no cardápio nessa época do ano. Eu mesmo sou fã e vou agora aqui garantir o meu. Esse vendedor de rua comemora o considerável aumento nas vendas. Aumenta muito, é muito mesmo. Porque o pessoal vem muito atrás do milho cru, nós vendemos tanto assado como cozido, como cru. O pessoal gosta bastante de cozinhar assado, sai bastante. Mas cru também sai, para fazer bolo, canjica, pamonha. O pessoal vem tudo atrás, porque nesse período, né, fecha junina, aumenta bastante. Leonardo celebra ainda o fato do milho ser a principal fonte de renda da família. A gente tem a roça, também planta um pouco, né. Só que não dá para durar, a gente passa o ano todinho aqui, né. Só o período de julho não, é o ano todinho aqui. Aí a gente também tem contato com um monte de pessoal de roça, tem. Aí a gente contrata para ficar pegando o milho também na roça deles, tem. Nos pessoal vizinho da gente lá. Quem é fã de carteirinha do alimento é esse cliente, que costuma comprar todas as semanas. Desde criança, né. Vim da roça, deixei a roça, mas a roça não me deixa. Para mim é um dos melhores alimentos. Além de delicioso, também é saudável. Essa nutricionista explica os benefícios do milho para a saúde, mas também reforça a importância de consumir o legume naturalmente e com moderação. O milho, ele traz vários benefícios para a nossa saúde, por conter várias vitaminas e minerais na sua composição. Ele é rico em vitamina A, fósforo, cálcio, ferro, ácido fólico, vitamina B1, B6, B3, magnésio. E uma das principais é a alta quantidade de fibra na sua composição. Nessa época do ano, né, que a gente se aproxima às festas juninas, ele é bastante utilizado em várias receitas, né. E termina elevando um pouquinho a sua quantidade, a quantidade calórica, né. Só que consumindo com moderação, na quantidade certinha, dá para ser incluído sem trazer malefícios para a saúde. A profissional também conta que mesmo de dieta, ela não deixa de consumir o alimento. A que eu não abro mão é a pulmonha, é uma das minhas preferidas. O milho, de forma natural cozido também, não pode faltar a pipoca, né, que também é um grande alimento de forma saudável. A gente consegue fazer até sem ser frita na gordura, né, tornando-se bem mais saudável. Eu gosto um pouquinho de tudo, eu confesso.